Boa tarde amigos, esse aqui é meu pé de batata doce num vaso, vou transplantar ele agora para essa bacinha mais larga, que é para ter mais possibilidade de dar mais batata vai ser pouca, mas vai dar para a gente colher aí eu vou agora tirar daqui do vaso, esse meu vaso aqui se você olhar amigos, está bem enraizada, bem bastante enraizada vou até com a batatinha aqui, pequenininha, mas achei na raiz agora vou passar ele para esse vaso maior, com a areia preta bem adubada agora vou passar ele para o vaso maior, agora vou passar ele para o vaso maior